Viola Viola o seu pontear Revela o passado na imaginação Viola a raiz brasileira A porta-bandeira da nossa canção Viola que vem dos antigos Trazendo consigo nossa tradição Viola uma coisa que é nossa Origem da roça tem cheiro de chão Viola a semente da glória Começo da história que chama sertão Eu sou a Viola Viola é uma obra divina Que não discrimina a raça e a dor Viola é toda magia E uma poesia falando de amor Viola é a alma que canta Abrindo a garganta de um cantador Viola é falar de saudade Da simplicidade do interior Viola é um livro secreto É o analfabeto ensinando o doutor Eu sou a Viola Eu sou a Viola